Nesse vídeo vou te ensinar duas estratégias simples para você operar Nasdaq Futuro. A primeira estratégia é uma antecipação da renovação da máxima. A segunda estratégia é aproveitar a defesa da máxima. Acabei de encerrar o meu dia operacional aqui operando futuros na CME. Sexta-feira o mercado vai à loucura exatamente nesse momento. Acabaram de sair dados econômicos. Logo na sequência vai ter o discurso do pau. Então o dia hoje é um dia de muita volatilidade no mercado. Antes mesmo dessa volatilidade eu já fiz a minha meta. Minha meta hoje é de para uma sexta-feira mil dólares. Estou satisfeito. Já encerrei o dia. Fala trader. Tudo beleza com você? Meu brother trader. Eu sou Adalto Carneiro. Opero futuros na CME mercado americano pela Apex. Apex Trader Funding. Mesa proprietária para operar mercado americano. E confesso que isso mudou a minha vida. Essa semana foi uma semana excelente. Deu muito mais de mil dólares por dia nessa semana. Sexta-feira é dia de se proteger. Principalmente com uma sexta-feira muito louca como hoje. Já fiz aqui mil trezentos e trinta e cinco dólares. Líquido. Quer valor líquido? Mil trezentos e... Quanto que deu? É mil trezentos e trinta e cinco mesmo. Mil trezentos e trinta. É mil trezentos. Arredondando aí de lucro. Está bom para você? Mil dólares. Opere pela Apex. Você também pode operar, ser aprovado e fazer a grana como eu faço. Basta você comprar a sua conta na Apex. Primeiro link na descrição do vídeo da sua conta de avaliação. Utilize. Acesse a Apex. Utilize o cupom Brasil para você ter de 50% a 90% de desconto na aquisição da sua conta teste na Apex. Inclusive, olha só, somente usando essas duas, operando essas duas estratégias que eu vou passar para você agora, você consegue ser aprovado. É bem simples o que eu vou te ensinar nesse vídeo. Eu já te mostrei como você faz para comprar a sua conta, configurar a sua conta Reitimic, baixar a plataforma NinjaTrader, colocar a sua conta Apex, a sua conta teste, também a sua conta real dentro da plataforma NinjaTrader. Já te ensinei a configurar a plataforma NinjaTrader, agora vamos para o pau, né? Agora vamos fazer uma grana. Olha a loucura que está o mercado americano nesse momento. Não precisa nem dar um zoom nem nada na tela, só de longe aí você já consegue ver essa volatilidade insana que está o mercado hoje. O mercado americano, ele é como um filme, principalmente no período que estamos vivendo, que é período de taxa de juros, inflação, taxa de juros. O mercado mundial, o mercado financeiro mundial está de olho no pau, não por acaso o mercado está uma loucura hoje, porque o pau vai falar em cinco minutos, daqui a pouco começa o discurso dele. O mercado mundial inteiro está de olho no que o pau está falando. Então, o mercado, principalmente o mercado americano, ele é como se fosse uma série infinita, uma série que eu digo uma série de TV mesmo, um seriado. É uma série infinita, com várias temporadas, com temporadas infinitas. Cada nova temporada são os 45 dias ali entre uma decisão de política monetária e outra. Entenda isso como uma temporada. Episódio são os dados econômicos que saem, os dados econômicos que saem, que são divulgados. Inclusive hoje também, um dia, como se fosse um episódio também. Olha lá, o pau acabou de abrir aqui, o pau apareceu, o mercado já foi a loucura. Já foi a loucura mesmo, já explodiu mais de um por cento de alta. Como eu já fiz, que eu já gostaria de ter feito, não vou fazer mais nada. Dá vontade de clicar, dá vontade de fazer alguma coisa, mas eu não vou fazer mais nada. Mas isso, tudo isso que você está vendo balançar na tela, é interessante para provar o que eu estou te falando. O mercado hoje, ele, esse cara que dita, que é o presidente do Banco Central Americano, ele dita para onde o mercado vai. O que ele falar aqui agora, vai ditar. Se o mercado americano vai continuar nessa puxada de alta, ou se vai devolver esse 1% aí. Se o pau falar qualquer merda, o mercado devolve esse 1% aí, em 2 segundos. Então, todo dia, você tem que analisar a movimentação no mercado. Primeiro, saber qual que é a expectativa para o dia. Qual que é o sentimento do mercado para o cenário, principalmente da abertura do mercado à vista. Você vai observar nesse trade de hoje, que o Nasdaq Futuro veio de um bola a bola, o 14900. Antes mesmo da abertura da vista, antes de tudo, o mercado estava abaixo do 14900. Quando ganhei o 14900, eu saí comprando. Conforme ele foi fazendo novas máximas, eu continuei comprando. Perto do 30, o que aconteceu perto do 30? Eu parei de comprar. Porque aí começou a entrar muita defesa, estava distante ali de começar o discurso do pau, então eu segurei a mão e não fiz nada. E esse é o filme do mercado que você tem que acompanhar. Como aconteceram as movimentações do dia. O mercado ganhou os 900, foi para o 30, 30 alguma coisa, um pouquinho em cima do 30, voltou para o 900. Quando ele começou a ir para o 30 novamente, fazendo novas máximas, aí eu comprei de novo. E aí, quando ele cansou, cansou que eu digo assim, depois do 30, 40, ali próximo do 50, já começou a entrar muita defesa. Falei, opa, peraí, agora dá para aproveitar uma oportunidade e entrar nessa defesa aqui. Preste atenção nessas duas estratégias que eu vou te ensinar agora. Olha como o mercado está insano nesse momento. Fez uma máxima, acabou de cair praticamente 100 pontos. Estava lá no beirão dos 15 mil, já voltou para a região do bola a bola aqui. Deixa eu achar a gravação para te mostrar. Não vou clicar nesse mercado, apesar de dar muita vontade de clicar aqui e aproveitar essa movimentação. Mas sexta-feira, já fiz a meta do dia, inclusive da semana. Não tem por que eu me expor novamente, principalmente nesse mercado louco aí. Deixa o mercado, solta ele, deixa o mercado andar aí, por mais que esteja tentador fazer uma operação aí. Antes da abertura do mercado à vista, que abre as 9h30, um minuto antes, o mercado estava bem abaixo aí do 900. Estava aí na região do 90, do 890. Logo que abriu o mercado à vista, já saiu puxando, já saíram tomando acima dos 900. Apontou acima dos 900 que eu fiz, comprei junto, tentei lançar uma ordem ali pendurando, não pegou. Na segunda foi, a segunda foi, fiquei comprado ali, qual preço? Nem vi o preço ali, no 6, né, já, no 6 ali, deixa eu ver se consigo ver. 6,75, fui comprado 6,75, não muito, não querendo, não muito grande, apenas um contratinho ali, mas aguardando ali a renovação da máxima, olha ali, foi para cima da máxima de novo, que eu fiz, realizei na máxima. Simples assim, ó, o tradezinho de 300 dólares, mais de 300 dólares ali, pronto, acabou, fechou. Aproveitando a uma antecipação da máxima. Quer ver de novo? Pera aí, deixa eu voltar aqui. Olha só, preste atenção, o mercado estava abaixo dos 900, cenário de alta, ficou acima dos 900, tentei comprar no 900, não pegou a ordem, eu gosto de pendurar a ordem no bid, não entrar a mercado, não agredir no mercado. Na segunda vez que eu pendurei, minha ordem foi executada, fiquei comprado com apenas um contrato, já tinha feito a meta que eu gostaria de ter feito no dia, e ali começou a puxar acima do 10. Qual que é a minha intenção aqui? Realizar acima da máxima ou estopar abaixo dos 900. Esse seria o meu trade. Já apontou em direção à máxima, na máxima que eu faço. E realizo por quê? Porque vai entrar a defesa e o mercado vai voltar para os 900. Realizei, cancelei a ordem, pronto, primeira estratégia é essa. Pegar antecipação da renovação da máxima. Mas de novo, primeiro, analisar o cenário do dia. Qual que era o cenário do dia? Nasdaq forte, mercado de alta, mercado para cima. Por isso eu vou aproveitar essa antecipação da máxima. Já que o mercado vai fazer uma nova máxima, deixa eu aproveitar essa puxada para cima da máxima. A primeira vez que foi para cima do 30 eu não comprei. Na segunda eu comprei. Comprei ali um pouco antes do 30, peguei a ordem no 28 e 25, segurei um calorzinho com 3 contratos. Acima do 30 pode ser que tenha um movimento mais agressivo ainda, porque tem muito estope acima desse preço. Uma região importante. Segurei um calorzinho ali. Mas quando fui a favor também, foi embora, fez uma nova máxima. A intenção é a mesma, realizar acima da máxima. Realizei ele, nem vi quanto que deu valor financeiro, já explodiu para cima. Aí sim eu fiquei satisfeito. Preste atenção, terceiro exemplo de um trade usando essa estratégia. O mercado fez novas máximas acima do 40, voltou para o 900 e aí foi para cima da máxima de novo. Para cima do 30. Acima do 30 é o que eu quero? Eu quero comprar de novo. O mercado ganhou o 30 ali, já fiquei esperando uma oportunidade para ver se ia se manter acima do 30, ou se ia defender o 30 ali. Deu uma segurada no 30, não ficou abaixo do 30. Comprei novamente, dessa vez um pouco mais curto ali, do 41 e 25 e aguardei renovar a máxima. Quando foi para cima da máxima de novo ali, qual seria o stop? O stop seria lá na região do 35. Mas aí o mercado foi renovar a máxima de novo. Deu uma seguradinha no 40. Já estava com uma gordura gigantesca ali. Deu um balanção para trás, tirei o mouse e pensei se eu vou estopar ou não vou estopar. Na hora que eu fui estopar, o mercado voltou para cima do 40 de novo ali e eu segurei. Para operar a NASA, tem que ter agilidade, tanto para estopar como para realizar. Você vê que balança bastante. Quando balança muito assim, para no preço, já fica incomodado. Já não fico tão confiante assim no movimento. A NASA que quando vai, vai. Então, entrou, está certo, vai embora lá. Foi para cima da máxima de novo, realizei ali, pronto, acabou, fechou, já era. Essa é a primeira estratégia. Qual é o primeiro ponto a ser observado? O cenário do dia. Qual é o cenário do dia, pelo menos para o momento? Nesse caso, era um cenário de alta, forte, alta para o mercado americano, tanto o Nasdaq como o S&P. Então, eu vou procurar o quê? Vou procurar uma antecipação da renovação da máxima. Se fosse o contrário, o mercado de queda, eu iria buscar uma renovação da mínima. Aí, nesse caso, eu iria vender aguardando ali o mercado com a expectativa que o mercado fosse, no caso, renovar a mínima. Nesse caso que eu te mostrei, máxima atrás de máxima. Fui aproveitando tanto o movimento de respiro de volta no mercado. Toda vez que ele voltava acima da máxima, eu comprava mais uma vez. Não estopei uma operação nesse dia. Você observou que em determinadas regiões, assim que renova a máxima, vem uma defesa muito forte do mercado? Principalmente no bola-bola 30, 50 e 70. Você vê que a primeira vez que eu realizei no 30, estava comprado acima do 900, realizei na máxima, próximo do 30, veio uma porrada do 30 para o 900. Por que não aproveitar esse movimento de defesa da máxima se for numa região importante? Eu só faço esse trade, bola-bola eu até procuro evitar. Porque o bola-bola, quando vão para cima do bola-bola, vai de uma vez. A defesa é praticamente inexistente. Então, se for para entrar no bola-bola, tem que ir pronto para ou estopar um pouco maior e realizar um pouco maior também, ou então fazer médio para trás e trabalhar o mercado ali. Mas quando é 30 e 50, eu vou sem medo de ser feliz. Pronto para estopar também, é claro. Mas a defesa é bem clara. Fica interessante aproveitar esse movimento de defesa. Mas preste atenção. Eu gosto de operar essa estratégia somente se eu tenho gordura, se eu estou muito positivo no dia. Nesse dia mesmo aqui, eu já estava com mais de 1.200, 1.100, não lembro. Lá com mais de 1.000 dólares. Então, eu coloquei ali pelo menos 100 a 200 dólares em risco, caso essa venda na máxima, por quê? Estou comprando na máxima, mercado de super alta. Pode ter ali uma renovação da máxima, o mercado não voltar e me estopar. Nesse caso, eu estopar ali com 150 a 200 dólares do lucro que eu já fiz. Então, eu fico mais confortável em fazer esse trade somente quando eu tenho gordura, somente quando eu estou positivo. Se eu estou negativo ou então estou começando a operar o dia, não fiz nenhum trade, não tem nenhuma gordura, não fiz nenhum trade ainda, eu não opero contra o movimento, contra a tendência. Outro detalhe muito importante é que essa defesa, quando ela acontece, ela acontece uma porrada só. Então, se você entrou na defesa, tanto defesa de máxima vendendo, ou então na defesa da mínima comprando, o mercado parou, então ficou ali insistindo em renovar a máxima, então renovar a mínima, sai fora porque vai vir uma porrada. Quando a defesa acontece, é uma porrada contra o mercado imediata. É isso que a gente quer aproveitar. Se essa porrada não acontecer, não tem sentido, não tem porquê a gente continuar na operação. Preste atenção nesse trade. Você viu lá aqui, eu tinha acabado de sair, inclusive, fez a máxima no 51,25. Eu já olhei ali, bom, 50, defendeu a primeira vez, foi de novo ali, fez uma máxima 50,25, afastou. Falei, bom, dá para aproveitar uma renovação dessa máxima. O que eu fiz? Pendurei uma ordem de venda bem acima da máxima. A máxima está no 51,25, pendurei a venda lá no 55. O mercado veio para cima da máxima, renovou a máxima, já foi para os 52,75, pegou um tique, a máxima ficou um tique acima, abaixo da ordem, não pegou a ordem, não vendi, não entrei vendido, fez a máxima de 54,50 ali, é isso mesmo. A ordem continuou no 55, segurei, 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 afastou até um pouco da máxima, voltou para os 50, estava quase existindo, ele falou, parece que vai defender, teve a defesa da máxima, não pegou a minha ordem, fiquei na pedra, vou ficar de fora desse trade. O mercado voltou abaixo de 50 de novo, balançou, 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 continuou balançando, foi lá. E olha que interessante, é raro, mas acontece muito. Olha que interessante o que aconteceu nesse trade. Olha que interessante. A máxima foi exatamente onde eu vendi. A máxima foi exatamente onde eu vendi. É raro, mas acontece muito. Você acertar a venda no cucurucu, bem na mosca mesmo. Olha lá que legal. A máxima foi no 55, fiquei vendido na máxima. Até foi tão rápido que a plataforma deu uma travadinha ali. Entrei vendido, mas a plataforma segurou a ordem, deu uma engasgadinha na ordem ali, mas a ordem foi executada. Isso é que importa. Executou a ordem, já coloquei o dedo ali para realizar, segurou um pouco, segurou, segurou, segurou. Olha a porrada, olha a porrada que deu para baixo. Defesa, isso é defesa da máxima. E assim, não adianta que ela foi para baixo, viu? Consegui, né? Deu uma porrada para baixo ali, já coloquei para realizar e foi embora, viu? Foi embora. Ei, acho que não dá para ver aqui, acho que eu continuei gravando. Foi embora, fechei a operação. O mercado perdeu 40, foi de direção ao 30 lá. Mas como o que acontece? Como esse movimento é rápido, eu não dou bobeira. Não é um trade para aguentar, esperar o balanço, esperar ir a favor, não. Entrou um pouco, foi embora, olha lá. Fechei o dia com 1.335 dólares. E aí eu quero que você responda no comentário. Tá bom para você? 1.335 dólares por dia? É a média que eu faço, mas eu faço até mais, né? Eu faço uma média de 2 a 5. De 2 a 5 por dia. Hoje, como é sexta-feira, estou muito tranquilo ali. 2 a 5 por dia com stop de 2. Se eu tomar um stop de 2 pau contra, 2 mil dólares contra, eu abandono o dia, eu saio fora. Coincidência ou não, pau eu falando, o mercado ganhou os 15 mil e voltou exatamente no preço aí, onde eu zerei esse trade, né? Na região do 40. Tá aí, meio que de lado. De lado não, né? Tá balançando, te acolhendo bastante aí entre o 30 e o 50. E aí, o que você achou dessas duas estratégias que eu uso para operar Nasdaq? É muito legal essas duas estratégias. Por quê? Porque treina a nossa paciência. A Nasdaq, ele balança bastante. Balança muito. Eu costumo dizer o seguinte, nem tudo que brilha é ouro. Nem todo o movimento da Nasdaq é uma oportunidade. Então, toma muito cuidado, esses dois trades, essas duas estratégias, trades não, essas duas estratégias, como elas são próximas, eu só uso essas estratégias próximas, quando o mercado está próximo ou da máxima ou da mínima, treina muito a nossa paciência. Se o mercado não chegar nessas regiões, eu não faço nada. Por isso que é mais interessante, essa oportunidade, ela aparece logo, normalmente, logo após a abertura da vista. Se começa a ter movimento nas regiões de máxima ou mínima, considerando esses dois pontos. Primeiro, qual que é o primeiro ponto? O primeiro ponto é, vou analisar qual que é a tendência do dia. A tendência do quê? Qual que é o cenário do dia? É o cenário de alta? Beleza. Vamos tentar comprar. Comprar, antecipar a renovação da máxima. Chegou na máxima, é uma região importante? 30, 50, 70, talvez um bola a bola? Vou vender na máxima. Olha que legal, seria uma venda no bola a bola de cima lá. No bola a bola de cima, no 50. Fez a máxima no 15, 0,48. Olha que legal, seria uma venda ali nessa máxima, no 48. O mercado voltou praticamente 100 pontos. Estaremos ricos uma hora dessa. Já teríamos, já lavei a égua aqui com champanhe, já estava lavando o pônei também. Já estava chamando o pônei, o burro, o cavalo, estava lavando todo o Aras com champanhe. Então, é um trade bem legal que eu gosto. São estratégias legais que eu gosto de operar, porque tem requisito, tem um sentido, tem um porquê. Não é simplesmente abrir a operação e deixar o mercado e contar com a sorte. Não é isso que eu gosto de operar. Então, bem interessante. Eu quero que você me fale se você conseguir entender essas duas estratégias. Treine essas estratégias, acompanhe o mercado. Como o Nasdaq movimenta bastante, dá para você acompanhar o mercado em um dia. Você vai ter pelo menos umas cinco. Isso eu te garanto. No dia, você vai ter pelo menos cinco oportunidades para operar essas duas estratégias no Nasdaq. Operando o Nasdaq. Beleza? Isso, você pode operar só essas duas estratégias para você ser aprovado na sua conta, para você encher a sua conta de dinheiro e também fazer saques operando pela Apex Trader Funding. Eu confundo trader com trading. Não. Trader Funding. Beleza? Se tiver alguma dúvida, me chama lá no Instagram que eu te ajudo. Fechou? Grande abraço e até o próximo vídeo.